Olá, tudo bom? Aqui quem fala é Gerson. Eu dei uma parada aqui pra gravar um vídeo especial sobre dica de resumo, tá? Eu tô estudando aqui no meu escritório e aí teve algo, quando eu faço os resumos, eu uso várias técnicas. E uma das técnicas eu acabei de usar agora. E eu queria dizer pra você como é que ela funciona, tá? E ela funciona assim. Eu não sei se você já pegou, provavelmente sim, livros que não são muito claros. Não bota os tópicos certinhos. Ou então ele é confuso. Então, assim, você lê e não fica tudo muito claro. E aí, o que é que eu faço quando um livro tem partes que são assim? Eu pego e vou enumerando e marcando os tópicos em itens. E tem um é isso, e tem dois é aquilo, e tem três é isso. E aí, o que é que acontece? Quando eu pego esse livro pra fazer um resumo depois, fica muito fácil. E eu resumo o livro, assim, mais ou menos a cada cinco, dez páginas, eu vou e resumo as coisas que eu estudei. E se eu não tiver uma organização na leitura e no grifo e nos aspectos que eu quero destacar, fica muito difícil pra resumir depois. Então, eu vou mostrar aqui no meu livro como é que eu fiz essa dinâmica e eu vou comentando ao mesmo tempo que eu vou mostrando o livro, tá bom? Vamos lá. Pronto, tá? Pronto, tá aqui o livro, tá? E aqui tá o que eu li. É um livro sobre aprendizado. E aí, o que é que ele faz? Ele não delimita exatamente os aspectos, os pontos. Então, eu que fiz isso, olha. Então, assim, nessa parte aqui, ele tá falando, olha, tem um lugar especial dedicado pra estudar. Dois, meditação. Aí, ele vem aqui embaixo e fala sobre truques mentais. Então, eu coloquei ponto um, lugar especial. Ponto dois, meditação. Ponto três, truques mentais. E aí, o que acontece? Quando eu voltar aqui nesse livro pra poder, voltar nessa página pra poder fazer o meu resumo, fica muito mais fácil pra resumir. E aí, eu consigo anotar facilmente e meu resumo, ele fica muito mais rápido de fazer e muito mais compacto. Porque eu sei os pontos, os tópicos que eu tenho que anotar e onde eu tenho que focar na hora da produção do resumo. E quando eu tenho um bom resumo, facilita a minha revisão, facilita quando eu tô resolvendo questões. No caso de concurso, né? Nesse aqui, não há necessidade disso. Mas, por exemplo, você tá lendo um nível de concurso e depois você faz questões, você pode melhorar o seu resumo. Então, você tem um resumo excelente pra revisão porque você fez uma boa técnica de leitura e marcação do seu livro, do seu material. Tá bom? Deixa um comentário aqui embaixo dizendo se você já fez isso, se você nunca fez, se você achou isso interessante. Comente outras coisas que você acha interessante sobre o resumo e o que você quer que eu fale mais aqui com você nesse canal. Tá bom? Deixa um comentário aqui embaixo. Curta, compartilha esse vídeo com seus amigos. E se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Grande abraço e até o próximo vídeo.